Durante a entrevista, o candidato Bessa do partido Solidariedade destacou o reforço à segurança pública nas fronteiras do estado do Amazonas E nós vamos cobrar e pedir mais efetivos Nós precisamos desse investimento na fronteira O uso das forças armadas é importante Depois da entrevista no programa Agora Elissandro Bessa seguiu para a rádio Mais Brasil News onde destacou a necessidade de envio de recursos aos micro e pequenos empresários Porque o que a gente enxerga é que vem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro E as pessoas estão precisando desse dinheiro para colocar esse pequeno negócio e não conseguem